Saber como vender valor é provavelmente a competência mais importante que alguém pode ter. Agora, todo mundo fala em agregar valor. Agora, você não vai conseguir agregar valor se você não conseguir antes vender valor. Vender para outra pessoa a possibilidade de que, trabalhando com você, ela vai agregar valor à vida dela ou ao negócio dela. Agora, quais são os três elementos que te ajudam a vender valor? Meu nome é Fabio Marques e, nesses 26 anos de consultoria e treinamento, ajudando mais de 200 empresas pelo mundo, ficou bem claro para mim que são três os pilares que agregam valor. O primeiro, obviamente, é o que você está vendendo em si. É o produto que você está vendendo, seja ele um bem ou um serviço. Aquilo que você está vendendo, pode ser uma máquina, pode ser um serviço de consultoria, precisa agregar valor ao seu cliente. Precisa melhorar a vida dele ou ajudar esse cliente a ganhar mais dinheiro ou economizar dinheiro. Óbvio, certo? Se você está vendendo alguma coisa que não agrega valor, nem deveria estar vendendo essa coisa. Dã! Ok? Agora, além do produto que você está vendendo, seja ele um bem ou um serviço, o que mais agrega valor? O seu jeito de trabalhar. O que eu chamo de processos. Quais são os processos da sua empresa? Para aprovar o crédito do cliente, para fazer o cadastro do cliente, para fazer o acompanhamento do trabalho que você está fazendo? Como que você gerencia a sua estrutura? Qual é a estrutura que você tem para oferecer para o cliente algo controlado, previsível e que só cause surpresas boas? Ou seja, além do bem ou serviço que você está vendendo, o jeito que você trabalha e o jeito que você administra a sua empresa podem fazer grande diferença e agregar mais valor ainda para o seu cliente ou destruir o valor que o seu produto está criando. Agora, se você já tem um produto, seja ele um bem ou serviço, agregando valor e você tem processos de trabalho que também agregam valor, o que mais você pode usar para agregar valor? Especialmente se o seu cliente disser Ah, o seu produto é muito parecido com o outro que o outro lá está oferecendo, e os seus processos de trabalho também são muito parecidos com aqueles do outro lá. Ou seja, não vejo muita diferença nos seus produtos e nos seus processos. Aí sobra só um pilar que precisa ser muito bem trabalhar. São as pessoas que trabalham na sua empresa, começando por você. Ou seja, são três pilares. Produtos, processos e pessoas. E essas pessoas são o pilar mais importante, o pilar pivô desses três elementos. Por quê? Porque os produtos não conseguem sozinhos vender o valor que eles têm. Eles conseguem talvez entregar o valor depois que já estão em uso. Mas antes que o cliente decida comprar ou não esses produtos, lembrando, podem ser bens ou serviços, eles não têm como vender o valor que eles vão agregar. Só depois. Quem é que vende esse valor? As pessoas. Os processos, da mesma maneira, sozinhos, não têm como vender o valor que eles irão agregar. Eles podem agregar valor depois que o cliente já concordou em trabalhar com você. Mas antes, eles não têm como sozinhos vender o valor que eles têm. Quem faz isso? As pessoas. E as pessoas são, então, dos três pilares, o único que tem autonomia para vender o próprio valor e vender o valor dos produtos e vender o valor dos processos. Agora, legal, sabemos que as pessoas são o ponto-chave para que uma empresa possa vender valor, vender essa percepção de valor aos seus clientes e, portanto, estimular os seus clientes a comprarem os seus produtos, sejam bens ou serviços. Agora, como que as pessoas vendem valor? Esse é o grande mistério. Como que as pessoas vendem valor? Um ponto fundamental nessa estratégia do como é a comunicação. Claro que dentro do curso que a gente oferece de venda valor tem muito mais coisa. Mas tem um elemento que chama comunicação convincente. E ele sozinho tem um poder enorme para já aumentar muito os seus resultados. Então, eu decidi fazer uma coisa. Nós estamos abrindo várias turmas do nosso programa completo de venda de valor que ajudam as pessoas a dobrarem, triplicarem, multiplicarem por 10 as suas vendas. Já fazemos isso há mais de 20 anos, 26 anos para ser preciso, que a gente ajuda nossos clientes a dobrarem, triplicarem ou multiplicarem por 10 as suas vendas sem precisar trabalhar mais. Agora, você não precisa nem se preocupar em procurar o curso agora, porque eu estou dando para você uma fração desse conhecimento num curso online totalmente gratuito hoje. O curso é de comunicação convincente. E como que essa comunicação, esses pequenos ajustes podem influenciar tremendamente o seu resultado. De graça para você que está vendo esse vídeo hoje, só clicar no link que está aqui, você vai ter acesso à página desse curso super compacto e super poderoso. Comunicação convincente. Quando chegar na página, clica no botãozinho amarelo, depois bota nome e e-mail, é de graça, já está lá. Você vai ver que vai aparecer free para você. E aí você começa esse curso hoje. Você vai ver que é um vídeo super curto, seguido de um manual prático, com palavras que você deve substituir na sua comunicação. Parecem detalhes, só que fazem uma diferença enorme nos resultados. Então, hoje, para você aqui, de graça, comunicação convincente, influenciando as negociações que fazemos e as interações que temos todos os dias. Totalmente free. Basta você clicar no link que aparece aqui embaixo. É um link grande, porque te leva direto para essa página do curso de comunicação convincente. Pela primeira vez, gratuito aqui. E você vai ver ali, então, uma fração, um exemplo, uma amostra do que a gente ensina no curso completo de Venda Valor, que você pode acessar depois, se você quiser. Basta falar comigo, mandar uma mensagem, seja o que for. Se você tem interesse real em melhorar as suas vendas, vender muito mais com integridade, competência e num ciclo de venda menor, com maiores margens de lucro, logicamente que o curso Venda Valor é a solução perfeita para você. Mas enquanto você não se decide a fazer isso, não precisa pensar duas vezes. Vai no link que está aqui, curso de graça, hoje. Uma fração do curso Venda Valor, o que eu chamo de comunicação convencente, já com dicas super práticas para você agregar mais valor às suas conversas e, portanto, melhorar os resultados. Você quer um exemplo, né? Vou te dar um exemplo. Sabe qual que é a palavrinha que as pessoas mais usam e que mais prejudica as interações com clientes? É a palavrinha mas. O cliente fala alguma coisa, por exemplo, ah, vocês estão muito caros. Ah, mas você tem que ver a qualidade. Ou então o cliente fala, eu tenho uma ideia. E fala a ideia dele, você fala, eu gosto da sua ideia, mas eu queria falar para o senhor uma coisa. Toda vez que você usa essa palavrinha mas, na junção de uma coisa que o cliente disse com uma coisa que você vai dizer, você aumenta a resistência psicológica do cliente para ouvir o que você vai dizer. Porque a palavrinha mas produz no cérebro do cliente uma resistência, como se você fosse dizer algo agora que é adversário do que ele disse antes. Sua ideia é boa, mas eu quero te dizer uma coisa. Ah, você disse que está caro, mas você tem que ver a qualidade. Mas é uma conjunção adversativa e não tem esse nome à toa. Toda vez que alguém ouve você usar o mas entre o que ele disse e o que você disse ou vai dizer, automaticamente a pessoa aumenta a resistência, sobe a guarda e dificulta que a sua mensagem seja ouvida. Essa é só uma dica das dezenas de dicas que você vai ter nesse curso gratuito de comunicação convencente. Como alterar aspectos simples da sua comunicação que fazem uma diferença enorme nos resultados. Aceleram as vendas, aceleram a construção de confiança e logicamente você consegue vender muito mais em menos tempo. comprovado. Todos os meus clientes, em 26 anos, que eu sou consultor, palestrante e coach, todos os meus clientes, sem exceção, são mais de 200 empresas atendidas, mais de 165 mil pessoas treinadas. Todos os meus clientes que usaram essas dicas que tem nesse curso aí tiveram aumento de vendas e aumento das margens de lucro. Sem exceção. Todos, 100% deles. Então, aproveita que esse curso está gratuito hoje para quem está vendo esse vídeo. acessa o link, vai lá e faz o curso. Você vai investir no máximo 30 minutos para fazer o curso e vai ter resultado para o resto da vida. Meu nome é Fábio Marques e eu desejo a você saúde e sucesso sempre.